Quando você aumentar a sua sabedoria, também aumentará a sua riqueza. Você quer enriquecer? Você quer aumentar? Você quer ganhar? Você quer prosperar? Aumenta a sua sabedoria. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais sabedoria. Você não precisa de mais bens, você precisa de sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, aumentando a sua sabedoria, a sua riqueza também aumentará. A sua riqueza também aumentará.